Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Agora, sábado e domingo a gente dá uma folguinha aqui para os nossos, principalmente para os nossos, para o pessoal que responde as perguntas aqui. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu chamo a atenção de vocês porque daqui a pouco eu vou dizer quem é que vai estar aqui conosco no programa tratando sobre direito do consumidor. Vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços, vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp, qualquer um deles vocês vão ter as perguntas respondidas aqui no programa. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta, nenhuma mesmo, todas são respondidas da maneira que chegam. Às vezes demoram um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas elas sempre, sempre serão respondidas. Está bem? Eu falei que hoje eu ia dizer para vocês quem é que vai estar no programa, mas eu não preciso nem dizer para vocês porque ele já faz parte dos móveis, utensílios e outras coisitas mais aqui do programa. Professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, Machado Filho. Uma saudação aos telespectadores, a você, uma honra estar aqui nessa casa. Me considero mesmo integrante desta casa. Estávamos conversando antes sobre os programas que nós fazíamos fora, lá na Expo Inter, na Feira do Livro. Quanto tempo fizemos o programa, esse programa era feito da Expo Inter, era feito da Rua da Praia. Da Rua da Praia, entrevistando as pessoas ao vivo. Teve muita maneira de a gente fazer o programa e o programa saía bem, o programa saía muito bem. O Expo saiu bem. Professor Cláudio Bonato, vou perguntar aqui para um Cláudio que não é o senhor. é um homem. As pessoas já usam assim, o Cláudio Eduardo aqui de Porto Alegre. Meu pai faleceu em janeiro desse ano aos 74 anos. Ele fez um seguro de vida para os seis filhos, quatro do primeiro casamento e dois do segundo casamento. Os dois irmãos já receberam o dinheiro. Eu fui no banco em maio, conversei com o gerente e preenchi os documentos da seguradora. Até agora, nada. Liguei duas vezes para a seguradora e falaram que vão analisar e me ligar. Ele quer saber, professor, o que ele faz agora? Cláudio, eu dou um ultimato para a seguradora, para o banco, que você está indo na SUSEP, Superintendência dos Seguros Privados, que tem uma resolução recentíssima, 667, me parece, de 2022, que dá o prazo de 30 dias para as seguradoras pagarem o seguro, o valor segurado aos beneficiários. Até 30 dias. 30 dias é o máximo, meu amigo. Então faça isso. Mostre que você é até compreensivo com eles e diga, olha, se vocês não me pagarem até amanhã, eu estou indo na Superintendência dos Seguros Privados, que é o órgão que fiscaliza os seguros, um órgão federal, e que vai aplicar uma multa neles por não terem pago a quantia segurada no prazo. E coisas que pagaram para 11 e não pagaram para 11. Só se eles alegarem, né, Cláudio, que está faltando documentos, mas pela sua pergunta não falta documento algum, então eles já teriam que ter pago, eles têm o máximo de 30 dias. Resolução 667 de 2022 da SUSEP, Superintendência dos Seguros Privados, tá, meu amigo? É, SUSEP, não confundir com a outra SUSEP que tem por aí. A outra é do Superintendência dos Serviços Penitenciários, mas uma é com P mudo, né, e a outra é com E no fim. É verdade. Temos aqui a pergunta do João, que não sou eu, tá, ele diz o seguinte, adoro vocês. Poxa, nós também te adoramos, João. Te adoramos porque você é daquelas pessoas que, como o professor Bonato, fazem parte dos móveis utensílios aqui dessa casa, vocês estão aqui conosco toda a vida. Descobri um câncer no rim esquerdo em 2019. Tirei o rim no início de 2023 e deu neoplasia maligna na cabeça. Também fiz cirurgia. A pergunta é, eu não sei quanto tempo tenho, estou com 52 anos e o juiz negou o meu tratamento e o acompanhamento que eu fazia no Clínicas. Aí o João pergunta do professor Bonato, o que eu faço? Olha, João, me causou, assim, estupefação, o seu questionamento. Porque a saúde, segundo o artigo 196 da Constituição Federal Brasileira, é um direito de todos e dever do poder público. Lá está dito do Estado, mas o Estado, o Lato Senso, União, Estados, Municípios, etc. Então, você diz que o juiz negou. Não, mas a decisão do juiz é inconstitucional. Você tem todo o direito. E você diz que foi no Clínicas. O Clínicas é um hospital escola. Ele não vai negar atendimento a ninguém, porque ele atende pelo SUS. Então, João, procure orientação aí do médico, amigo seu ou conhecido seu. Volte lá no Clínicas, porque eu conheço planos de saúde e essas questões de doenças oncológicas, os planos de saúde privados, são obrigados a pagar integralmente, até a medicação. Agora, imagine no SUS, meu amigo. Então, alguma coisa está incorreta. Vá lá no Clínicas, procure falar lá com a auditoria do Clínicas, dizendo da sua patologia, que eu tenho certeza, João, que vão lhe dar um atendimento de primeiríssima ordem, como o Clínicas está acostumado a fazer. Tá, meu amigo? Faça isso. A pergunta agora é de um anônimo. E ele diz o seguinte. Gostaria de saber sobre as tarifas bancárias. Minha mãe é pensionista e a cada mês tem um desconto diferente. Ela usa o cartão somente para receber aposentadoria e não fez conta em lojas. Não usa cartão para nenhuma compra e todo mês tem uns descontos que a gente nem sabe o que é. Existe uma tarifa de banco sem descontos para aposentados? Pergunta esse anônimo. Telespectador, telespectadores de modo geral, segundo a resolução do Banco Central, 3406, não parece, não, 3402 de 2006, proíbe os bancos de cobrarem qualquer tipo de tarifa as contas de recebimento do benefício da Previdência Social. É proibido cobrar qualquer tarifa. Então, telespectadores, seu banco está agindo contra a determinação do Banco Central. Vá lá, peça para falar com o gerente, diz, olha, ou vocês devolvem tudo o que cobraram da minha mãe ou estou indo no Banco Central agora. Eles vão ser multados. Ah, porque não pode cobrar. E a partir daqui para frente não cobrem mais, porque cada vez que vocês cobrarem eu vou no Banco Central. Eles vão receber uma multa telespectador anônimo que vocês nem sabem. Então, avise para todos os familiares, amigos de vocês, quem recebe benefício da Previdência Social em banco, o banco não pode cobrar tarifa, porque é proibido pelo Banco Central. Agora, concluindo aqui, esse anônimo pergunta, existe uma tarifa de banco sem descontos para aposentados? Mas como tarifa sem desconto é ausência de tarifa. É, claro. Tarifa sem desconto é não ter tarifa. Ah, que coisa séria. Aliás, nós vivenciamos aqui nesses mais de 20 anos aqui que nós estamos juntos, coisas do arco, não é, professor? Do arco, do arco. Para as contas normais, o Banco Central estipula um pacote de tarifas. Para as contas fora da Previdência Social. Mas da Previdência Social não pode cobrar nem esse pacote de tarifa. A pergunta agora é do Antônio. Comprei um carro em uma revenda em dezembro. Tenho uma multa bem alta e pediram até dia 30 de junho para quitar. Até agora não pagou. O que eu faço? Pergunta o Antônio. Olha, Antônio, a multa é do carro, porque senão você não, não é? Se tivesse um nome de outro, mas é do carro. Não está paga. Você vai ser parado em uma blitz e quem vai levar a multa é você. E ainda são capazes de levar o carro, conforme o valor da multa. Então, meu amigo, volte lá e diga, olha, eu não quero mais isso aqui. Devolve o carro e pegue o seu dinheiro de volta. Porque você, com todo o respeito, comprou o gato para o lebre. Agora, se o vendedor aí, no caso, a empresa que ele vendeu, não quiser, entre no Juizado Especial Cível, porque você vai ter problema numa blitz. Está toda hora aí as blitz atacando os carros que têm débito de IPVA, multa, etc. Daqui a pouco você cai numa dessas, tá, meu amigo? Faça isso imediatamente, senão você vai perder o seu dinheiro e o carro. Não, o pior é ficar sem o carro. Eu não sei o que é pior, se é ficar sem o dinheiro ou sem o carro. Sem o dinheiro ou sem o carro, é. Mas ele corre o risco de ficar sem os dois. É ficar sem os dois, né? Claro. É claro, o que pagou já e o carro. Olha aqui o que pergunta o Mauro Dias Teio. Meu carro fica em um estacionamento pago ao lado de meu condomínio. Com essas chuvas que ocorreram, o mesmo foi dado perda total pela seguradora, após ter entrado água nos componentes eletrônicos internos. O responsável pelo estacionamento não entrou em contato para informar que a água estava subindo e, assim, teria a condição de tirar o veículo do lugar. Tem como responsabilizar o estacionamento por esta perda, vista que terá descontado o valor da franquia em minha indenização? Em, professor, essa pergunta aqui vai responder a um monte de gente. Que beleza de pergunta, telespectador. Preste atenção. A relação entre um estacionamento e quem coloca os seus automóveis é uma relação de consumo regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. E a responsabilidade civil do estacionamento é objetiva. A enchente não é um caso imprevisível. E ele, segundo a pergunta, o dono do estacionamento viu que a água estava subindo e não tomou providência. É óbvio que ele vai ter que pagar, não é, o Mauro, pela franquia. E vou te dizer mais, Mauro, telespectadores. Conforme a situação, a sua seguradora, que lhe deu perda total do carro e lhe indenizou pelo valor da pólice, ela se subrogará no seu direito e entrará com uma ação contra o estacionamento para cobrar o que lhe pagou. É assim que eles fazem, a seguradora. Por isso que eles têm departamento jurídico. Eles nos pagam a pólice, o valor da pólice, e voltam contra aquele que causou o sinistro, que eles chamam. Então, óbvio, Mauro, que o estacionamento tem que lhe pagar a franquia, assim. Eles têm, graças a Deus, que você tinha seguro, porque senão eles teriam que te pagar todo o automóvel. Está bem, meu amigo? Faça isso. É brincadeira. Professor, nós vamos fazer um breve intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho mesmo. É só o tempo de o senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Estou falando aqui com muito prazer com o professor Cláudio Bonato, que está dando todas as explicações que vocês merecem. É? Todas, todas elas vocês merecem. Aliás, eu vou dizer aqui quais são os endereços que vocês podem mandar nos questionamentos. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail. Vocês podem mandar para qualquer um dos dois, que qualquer um dos dois vai receber aqui. O professor vai receber as perguntas e depois a gente vai tratar delas com todo o carinho. Professor, aqui tem um anônimo, diz assim, fui parado em uma abordagem aqui na minha cidade. Apresentei a documentação, tudo certinho. Me liberaram e fui embora. Após uns 30 e poucos dias, chegaram 14 pontos na carteira. No total de três multas nessa abordagem. E agora, fazer o que? Pergunta o anônimo. Essa é uma situação que melhorou um pouco dos tempos para cá, mas ela remanesce. Tem presunção de boa fé o agente público de trânsito, aliás, como todo agente público. Então, para que nós façamos prova ao contrário do que eles escrevem no alto de infração, telespectador anônimo, é muito complicado. Aconteceu comigo, ali no viaduto Obirici, disseram que eu passei com o sinal fechado, às cinco horas da tarde. Ora, para passar com o sinal fechado, passando por baixo do viaduto, o trânsito que vem lá da CIS Brasil, só se eu fosse um suicida. Pois eu recorri, não deram a mínima para o meu recurso, e eu levei sete pontos na carteira, perdi desconto em PVA, etc. Então, telespectador, verifique, você não diz qual é a sua cidade, mas se isso é comum acontecer, ou seja, está acontecendo má fé dos agentes fiscalizadores de trânsito aí na sua cidade, vá no Ministério Público, procure provas, procure situações. Você tem, me parece, o início razoável de prova, porque você disse que a sua documentação estava toda em dia quando você apresentou o agente de trânsito. Se estava toda em dia, está toda em dia. Então, vá no Ministério Público aí, na Promotoria de Justiça aí da sua cidade, explique essa situação e mostre a documentação. confronto com o autodifração, porque nós temos que resolver isso aí. Não é incomum e isso não pode acontecer. Faça isso, meu amigo. A próxima pergunta é da dona Dalva. Ela quer saber se é legal os bancos cobrirem um seguro casado num empréstimo seguro e prestamista. Ela quer saber se é legal ou não, professor? Aí tem duas situações, Dalva. Se for um seguro totalmente fora do empréstimo, como, por exemplo, seguro de fitos, seguro de automóvel, é venda casada. E segundo o artigo 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, a venda casada é considerada uma prática comercial abusiva e, como tal, proibida, inclusive crime. Lá do artigo 7º da Lei 8.137,90, que trata dos crimes contra as relações de consumo. Agora, conforme a idade da pessoa, por exemplo, eu que tenho 75 anos, se eu for tirar um empréstimo para pagar em 8 anos, a expectativa de vida do brasileiro é 75 anos. Então, eu já estou na margem, mas estou no lucro. Para tirar um empréstimo por 8 anos, eles só me dão esse empréstimo se eu fizer um seguro, que se eu morrer, o seguro cobre. Então, o seguro para mim não vai passar a minha dívida para a minha família. Eu vou pagar o seguro durante a vigência do empréstimo, e o seguro, se eu morrer, paga esse seguro. Este último é legal, porque se não fizer, o que a instituição financeira vai dizer? Ah, então eu não lhe dou o empréstimo, porque ninguém é obrigado a dar empréstimo, dar empréstimo se quiser. Está bom, meu. Está, dá, eu espero ter te respondido. Tem essas duas situações, está, minha amiga? Eu, sinceramente, eu não entendi muito o que eu entendi. Essa pergunta aqui, professor Bonato, é uma pergunta um tanto quanto grande, que eu já lhe mandei aí. Ela disse que comprou, é uma anônima, comprou uma bicicleta para meu filho trabalhar, só que a bicicleta teve vários problemas com 20 dias de uso. E daí, professor? É, na própria pergunta dela já está a resposta. Ela reclamou e faz mais de 30 dias. Quantas e quantas vezes eu falei neste programa, né, telespectadores, que o prazo máximo, quando o consumidor reclama de um produto para o vendedor, no caso aí o comerciante, o fabricante da bicicleta, resolver o problema, é 30 dias. Ele disse que faz mais de 30. Pronto. Passados os 30 dias que eles têm, passa a valer o artigo 18, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3 do Código de Defesa do Consumidor. 1, devolve a bicicleta e pega o dinheiro de volta. 2, deem uma bicicleta nova. 3, o abatimento proporcional do preço. Você que vai escolher, telespectador anônimo. Se você perder a confiança na marca, pode ficar com a bicicleta e me dê o meu dinheiro de volta. Ou me dê uma bicicleta nova. Se vocês não fizerem isso, você entra no juizado especial cível aí da sua cidade, que com certeza você vai ganhar a ação, porque o Código de Defesa do Consumidor estatua que eles são obrigados a trocar a bicicleta, lhe devolver o dinheiro, ou dar um abatimento proporcional do preço, e a escolha é sua. Aqui ela tem 20 dias de uso, mas depois ela esperou 30 dias. Está dentro da garantia de um ano? Não interessa. A bicicleta tem normalmente garantia de um ano. Não interessa o uso. Ela estragou dentro de um ano. A dona Gertrudis, ela diz o seguinte, estou com problema num banco, pedi um empréstimo e estou pagando um valor alto por mês. Agora surgiu um outro empréstimo que não pedi e que também está sendo descontado de minha aposentadoria. Eles falaram que eu pedi e fiquei quase louca. Estou recebendo uns 300 reais por mês. Mais ou menos, diz a dona Gertrudis. Dona Gertrudis, eu no seu lugar iria falar com o gerente e dizer para ele tomar providências imediatas sobre essa situação. Está se configurando aí, pelo que a senhora pergunta, um crime de falsidade. Alguém falsificou a sua assinatura. Como é que a senhora não fez um empréstimo e está pagando um empréstimo? Ou este empréstimo não tem a sua assinatura e aí não vale nada esse contrato, ou tem uma assinatura da senhora falsa. E aí a falsidade ideológica ou falsidade documental, qualquer das duas situações, configura um crime de ação penal pública incondicionada. Eu, se fosse a senhora mostrando boa vontade, diria o gerente, o senhor resolve isso aqui agora ou estou saindo daqui e indo na delegacia de polícia do consumidor, porque, segundo o professor Bonato, isso é crime. E olha que eu sou procurador de justiça, sabe? Eu conheço a questão de crime. Então, eu até não gosto de pegar uma situação dessa, porque eu encaminho direto para os meus colegas do Ministério Público, porque eu sou um Ministério Público ainda, apesar de estar aposentado. Está bem? A pergunta é de uma pessoa anônima. Fiz um pedido para uma vidraçaria, mas depois de alguns dias, me informaram que não iam entregar o espelho na data que eu precisava e que o modelo não ficaria como imaginei. Então, eu cancelei o pedido, mas eu já tinha depositado R$ 800. E agora já faz mais de um mês que entro em contato com a empresa e dão desculpas, mas não devolvem o dinheiro. O que posso fazer para reaver esse valor? Pergunta anônima. Que coisa de louco. É, também, isso aí é meio que beira a casa de polícia, mas eu entraria no Juizado Especial Civil imediatamente, inclusive com o Danos Moraes, pedindo o meu dinheiro de volta. E a expectativa que a senhora tinha com o espelho, então, esses R$ 800. E façam um favor a todos nós, consumidores, reclamem dessa empresa no Procon, para eles ficarem cadastrados como maus fornecedores e nunca mais ninguém contratar com eles. Isso não se faz. Isso não se faz. O professor é taxativo. Mas não pode. Isso macula o nome dos bons. E nós, 99% dos fornecedores são ótimos. Aí vem um ou dois picareta, aí macular o nome dos outros. Eu não estou citando o nome, eu estou dizendo quem quiser vestir a carapuça. Claro. Professor, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e que hoje tratou de Direito do Consumidor. Conversei aqui com muito prazer com o professor Cláudio Bonato, que nos deu todas essas explicações aqui. Está bem? Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta. Estaria apresentando mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Assistindo. Estaria apresentando mais um Consumidor em Pauta.